A gente sonha e segue fiel aos nossos sonhos Enfrenta o mundo inteiro só pra se manter em pé A gente vive a vida, encontros despedidas As curvas na estrada testam nossa fé E os olhos brilham, sorriso, inferno e paraíso Às vezes nem tudo é como a gente quer Mas o sol vira a aurora e a noite implora Hoje quero me divertir Embora só quando o sol estiver nascendo Sei que nessa vida tudo passa como o vento E a felicidade eu adoro Depois só lembrar Só lembrar Lembrando agora da gente sentados na varanda Admirando a lua linda vindo iluminar nossos fracassos As vitórias, os erros, as glórias Nossa caminhada é o que vai ficar E os olhos brilham, sorriso, inferno e paraíso Às vezes nem tudo é como a gente quer Mas o sol vira a aurora e a noite implora Hoje quero me divertir Embora só quando o sol estiver nascendo Sei que nessa vida tudo passa como o tempo E a felicidade eu agora depois Só lembrar Só lembrar Hoje quero me divertir Embora só quando o sol estiver nascendo Sei que nessa vida tudo passa como o tempo Sei que nessa vida tudo passa como o tempo Hoje quero me divertir Embora só quando o sol estiver nascendo Sei que nessa vida tudo passa como o tempo E a felicidade eu agora depois Só lembrar Só lembrar Só lembrar Só lembrar Não Só viver Não Só lembrar Não Lembrar É Lembrar É Não Não É Mas É É Legenda Adriana Zanotto